Salve, salve galera do Estádio Tricolor, beleza com vocês? Aqui é o Leandro e bem-vindo a mais um vídeo do canal. Galera, hoje é aquele famoso pré-jogo, né? Amanhã tem Fortaleza e São Paulo lá no Castelão, né? Jogo às 7 horas da noite. E aqui vocês vão ficar ligados sobre os desfalques, é, tem desfalque no time de São Paulo e a provável escalação, além daqueles palpites que a gente nunca acerta, né? Beleza? Fica ligado aí, galera. Galera, antes de mais nada, peço pra vocês aquela força, galera. Se inscreve no canal, você que já se inscreveu, eu agradeço mesmo. E se você tá chegando agora, não conhece o canal, se inscreva aí pra dar aquela força pra que a gente possa cada vez mais trazer conteúdo tricolor, né? Fazer aquelas lives da hora que cada vez mais tá bombando o negócio. Participação em show de bola da galera aí nos comentários, a gente trocando aquela ideia, aquela resenha raiz, beleza? Tá muito da hora, mas eu preciso desse seu apoio. Se inscreve aí pra dar aquela força, beleza? Valeu mesmo. Galera, então vamos falar do jogo. Amanhã tem Fortaleza e São Paulo no Castelão, o jogo às 7 horas da noite. O único canal que vai transmitir vai ser o Premiere, então fique ligado que amanhã provavelmente vai ter uma live, se não tiver uma live vai ter um vídeo falando sobre o pós-jogo e tudo mais, beleza? O São Paulo vai pra lá com três desfalques, que já é certo, né? Já é certeza, muita gente já sabe, né? Que é o Thiago Volpe, esse tá fora, né? Problema no ombro e tudo mais. O Gabriel Sara passou por uma cirurgia no tornozelo, esse vai ficar bastante tempo fora aí, né? E o Nicão também, que é um problema. O Nicão a gente não tem certeza ainda do período, né? Que ele vai ficar afastado e quando que ele volta. Mas amanhã é desfalque com certeza. Fora isso, o São Paulo deve vir com aquela equipe que já é costumeira no Campeonato Brasileiro, né? Considerada titular. Já vou passar a escalação pra vocês. Uma informação importante, que o São Paulo precisa ganhar, né? A gente precisa ganhar pra ficar mais próximo ali do topo da tabela. O Fortaleza, ele tá na última posição, né? Não ganhou nenhum jogo, né? Tá lá embaixo na tabela. Vende um empate na Libertadores com o River Plate, 1x1. E o São Paulo com a equipe reserva. A gente viu aquele jogo ridículo, né? Que empatou com o Everton do Chile, né? Embora, né? Como falei, equipe em reserva e tudo mais. Quais são as expectativas, galera? O Fortaleza sempre deu trabalho, né? A gente sabe que o Fortaleza sempre deu trabalho no São Paulo. Porém, a fase é outra hoje, né? Eles estão muito preocupados com a Libertadores. Eles estão com foco na Libertadores. Porque senão eles vão ficar de fora já da parte da próxima fase. Então, eu acredito que eles não devem ir com força máxima pro jogo de amanhã. Embora, embora eles precisem pontuar também, né? A gente precisa aguardar com relação ao Fortaleza. Pelo lado de São Paulo, a gente sabe que a prioridade, o Jardimson tá dando prioridade pro campeonato brasileiro, né? Copa do Brasil, que a gente vai ter no meio de semana. Inclusive, já falo que nós vamos ter o pré-jogo. Com todas as informações sobre a Copa do Brasil. E a Sul-Americana, o São Paulo sempre joga com a equipe reserva ou equipe mesclada. Amanhã é a equipe titular, né? Vai jogar a cavalaria toda lá. Eu acredito que o São Paulo tem tudo pra ganhar, né? Nós temos jogado... Tá, não tão bem. Mas nós temos jogado razoavelmente com o Toro Fortaleza. É pra somar três pontos, sem dúvida nenhuma. Eu acredito que o São Paulo ganhe 2x0. O Calieri vai deixar o dele. E vocês, galera? Qual que é o palpite de vocês aí pro jogo? Deixa aí, comenta aí nos comentários. Óbvio, tem que comentar nos comentários. Mas deixa o seu palpite aí pra gente saber e depois trocar ideia. Eu vou comentar, né? Eu, puta, faz tempo que eu não acerto placar nenhum, né? Então eu quero ver vocês aí na live ou no vídeo. Eu sempre acabo comentando aí se alguém acerta e tudo mais. Beleza? Participa aí com a gente, galera. O São Paulo também tem uma informação legal. Renovou até o final de 2024 com o zagueiro Diego Costa, né? Engraçado, né? Um tempo atrás, pelo menos antes de começar o Brasileiro, a gente sempre criticava o Diego Costa, né? A gente via criticando porque, puta, zagueiro ruim, né? Mas mudou da água pro vinho depois que ele voltou da lesão. O Rogério Ceni apostou no cara, deu oportunidade e tudo mais e o cara vem arrebentando. Tá, vem jogando bem. Arrebentando não, mas vem jogando bem. E a gente torce muito pra que ele continue assim, né? Porque a gente precisa da zaga. O Léo não é zagueiro. Tá meia boca ali na zaga. Faz o básico, né? Não é nenhum, ó, que zagueiro. O Miranda, a gente sabe que não dá pra contar muito com ele. Infelizmente a idade chegou e tudo mais. Ele é aquele pra complementar o elenco, né? Pra participar da Sul-Americana, como ele vem jogando. E o Arboleda. O Arboleda é o titular, a gente sabe disso, né? O melhor... Hoje eu acredito, não sei vocês, podem comentar aí. O Arboleda, pra mim, é o melhor zagueiro que a gente tem hoje, né? O Somal precisa de mais zagueiro, precisa ir atrás. Além da parte lá na frente, lá, que precisa também, né? Mas vamos ver, vamos ver, galera. Qual que é a provável escalação do time tricolor pra amanhã? Galera, a provável escalação do São Paulo é Jandrei, Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Wellington. Andrés Colorado, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Alisson. Na frente, Eder e Caleri. Bom, galera, a gente tá vendo aí que é mais uma vez Rogério Senna e tá dando oportunidade pro Andrés Colorado começar jogando, né? E mostrar o seu futebol que até agora não justifica a sua contratação, né? Vamos ser sinceros, ele não mostrou o grande futebol. É mais uma oportunidade, eu espero que ele vá bem, né? É um jogador de perfil que sabe marcar, sabe atacar, sair jogando ali pelo meio campo, né? Então é um jogador que o Rogério Senna gosta. Tomara que dê certo. Até agora, não tô achando que ele demonstra o porquê veio, né? Vamos ser sinceros, embora ele seja jogador da seleção de lá e tudo mais. Mas vamos torcer pra que ele vá bem amanhã. Fora isso, o resto a gente já sabe, né? O Eder na frente, o Caleri é o matador e tudo mais. O Wellington melhor que o Reinaldo, né? O Rafinha não tem nem o que discutir. Então a equipe provável é essa aí, né? Lembrando que a provável escalação não quer dizer que o Rogério vai começar com isso. Porque é sempre uma novidade, né? Quantas vezes já coloquei escalação aqui, né? Depois de pesquisar em vários sites. E nunca acerto. Sempre tem uma mudança ou outra. Mas é isso que aponta aí as notícias. Beleza, galera? Então fica assim. Vou pedindo novamente, galera. Se você não se inscreveu, gostou do vídeo aí. Obrigado por assistir. Se gostou, dá um like. Se inscreva no canal, galera. Beleza? Vou ficando por aqui. Um ótimo final de sábado pra vocês. É aí, sábado! Beleza? Dia de curtir. E amanhã tem jogão. Beleza, galera? Abraço, valeu. Até mais.